Hoje o reggae bate forte na cabeça Como o vento bate forte lá no litoral E as sondas são como a batida da guitarra Ou então como no toque do meu piripau E as estrelas são meu grito de alegria E euforia quando o dia é de carnaval Então eu danço com meu povo e minha mente gira Pois a alegria tem que tomar a cota do lugar Que de maldades eu tô cheia e quero fantasia Porque sou filho de algum índima é manjá I, 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 I Ilumina o meu caminho, eu quero viajar Pois hoje eu quero viajar pra lá do céu Onde não haja fronteiras para me barrar Quero subir nas estrelas e de lá ver o mar Ver o sorriso da criança livre a brincar E vou plantar uma semente no seu coração Para acolher futuramente uma nova nação Desigualdades e injustiças há de acabar Porque sou filho de Yopu e de mãe é manjar Iemanjar vem lavar a nossa fé Iogu, pai do sol Ilumina o meu caminho, eu quero viajar E, Emanjá Vem lavar a nossa fé E, Yogo Pai do sol Ilumina o meu caminho Quero viajar